A gente passou dois meses fechado lá, se você puder abrir. Dois meses. Se não fosse essa ajuda do governo, ia ser pior as coisas, porque a gente tem outro ramo, entendeu? Então, eu tenho meu barzinho, mas como a gente fechou dois meses, aí se não fosse essa ajuda do governo, estava ruim, entendeu? Estou satisfeito demais por esse auxílio que veio. Todo mundo participou, todo mundo foi ajudado. Comprei dois meses de tijolo, comprei um saco de cimento, comprei uma estelha, dois meses de teia, está tudo com o pago já. Eu só estou dependendo de cortar a sapata aí e levantar o meu barraco. A gente que vive da música, a gente sabe que sem show, não tem condições. A gente teve que se virar como pôde, né? Ainda bem que eu ainda tive como... Tive a ajuda do auxílio. Com a ajuda do auxílio, eu investi. Independente do que acontecer. Alimentação. A gente sabe que vai sempre ser um ramo que vai ser auge em tudo. Eu pensei, poxa, eu vou tentar fazer alguma coisa nesse ramo, que eu sei que dá certo, e tentar inovar. Trabalha eu, minha sogra, meu irmão, agora me ajuda e também consegui chamar até um rapaz para me ajudar também para fazer as entregas. Querendo ou não, já deu até para gerar emprego, né? Meus filhos compraram um negócio para estudo, né? Um celular para estudar, porque eles são muito estudiosos. A minha ex, né? Ajeitou a casa, né? Botou o cerâmico na casa, botou um negócio melhor. Isso aí foi um dinheiro que Deus mandou.